Quer usar um produto de qualidade no seu porcelanato ou cerâmica? Conheça agora o Neo Cristal, um produto desenvolvido especialmente para fazer o polimento em porcelanatos e cerâmicas. Recupera com rapidez o brilho, devolvendo a beleza natural do material. Por estar disposto no formato em pó, é ideal para ser utilizado com uma enceradeira. Não sabe como utilizar? Fique tranquilo, é muito simples. Aplique o pó, espalhando sobre a superfície do material em círculo que abranja aproximadamente 2 metros quadrados. Umedeça um pouco com a ajuda de um borrifador de água e, por último, uma enceradeira com disco de fibra branco. A enceradeira deve ser utilizada e aplicada de 3 a 4 vezes ou até que o produto desapareça no revestimento. Após esse procedimento, dê início à limpeza do material com detergente neutro e indicamos o LEN3 da Belinzone. Caso perceba a necessidade, é só repetir a operação. Mas atenção! A enceradeira não deve ser utilizada com mais de 175 RPM e deve ter em torno de 30 a 40 kg de peso. E deve estar ocupada com uma fibra natural dura. Não improvise! Use uma marca que tem o objetivo de levar até você soluções reais. Use Belinzone!